Dando sequência na programação aqui da Feira do Polo Digital, eu entrevisto hoje um jovem rapaz com uma qualidade muito especial. Ele nada mais é do que filho de Carlos Oshiro, mas uma apostagem uma vez me chamou muita atenção do pai dele, que o pai dele disse assim, meus filhos terão total de liberdade para seguir o caminho que desejarem. Só que ele está indo também para a administração e já é uma referência no marketing digital. Seja muito bem-vindo, Thiago. Você palestra hoje, né? Isso, irei palestrar hoje. Você talvez seja um dos mais novos, se não o mais novo palestrante da feira. Me diz uma coisa, que tema você vai tratar? Irei tratar sobre como você pode empreender no marketing digital usando seu capital intelectual. Ou seja, seria mais na pegada de como você pode começar a empreender, já tendo seu negócio ou não dentro digital, com pouca verba no início. Entendi. Você já, desde os 17 anos, está inserido no mercado de trabalho e o bacana é isso. Eu me vejo um pouco na trajetória que você está começando a trilhar, porque eu comecei na tua idade, aos 17 anos. Isso é legal porque você acaba já tendo ali uma experiência para o currículo. Com pouco tempo de vida você já tem uma experiência legal. Sim, sim, com certeza. Essa parte de eu ter começado cedo é muito boa também. Além de eu já estar fazendo meus próprios projetos, eu também já estou estagiando em uma agência de publicidade, onde eu mexo exatamente com essa parte de marketing digital, essa parte mais online. lá eu especificamente mexo com gestão de tráfego, uma área pela qual me apeguei muito e consigo aprender muito lá dentro. E tem um pouco disso que a gente está fazendo agora aqui, que é a questão de quantas pessoas estarão nos assistindo, quantas pessoas estarão ali dando um clique para a gente em quantas pessoas esse material, esse conteúdo vai alcançar. É isso a gestão de tráfego? Explica para a gente. Isso, a gestão de tráfego é nada mais nada menos. É justamente você ter essa mensuração de dados e você também aliar isso com o tráfego pago, que seriam os anúncios que você faz, principalmente na internet, nas redes sociais, nos buscadores como Google. E o trabalho de gestão de tráfego seria isso, aliar o tráfego tráfego pago junto com essa mensuração de dados. Porque uma vantagem que o digital traz em relação ao tradicional é que você pode ter precisão nesses dados. Enquanto no tradicional você faz um anúncio na televisão, por exemplo, e você só vai saber se deu resultado ou não olhando o faturamento, o digital pode ver de onde vieram as pessoas, qual produto, aonde que elas clicaram, qual foi a jornada delas certinha até chegar no momento da venda. Pois é, isso é interessante porque direciona o teu cliente, a pessoa, a tua agência lá. Não, se o meu público, eu estou vendendo esse produto aqui, o meu público é mais feminino, você consegue então direcionar aquele conteúdo, aquela propaganda ou aquele, eu posso dizer, aquele anúncio para aquele público numa certa faixa etária e determinada localização. hoje então a publicidade está agindo de uma forma muito mais vantajosa do que agia há dez anos aí. Isso, exatamente. Você consegue ter essas informações e fazer o que a gente chama de otimizar. Às vezes você investe muito mais dinheiro, por exemplo, em um público masculino e descobre que, mesmo investindo pouco no feminino, o que mais trouxe resultado foi o feminino. Com esse tipo de informação junto com outras, como pode dizer, outras segmentações, outras informações, como idade, classe social, localização, você já pode fazer as otimizações e preparar o próximo anúncio de acordo com esses dados que você possui. Tudo isso você vai explicar na tua palestra de logo mais? Isso, isso. Além disso, eu também vou explicar sobre as oportunidades de negócios que surgiram somente por causa do digital. Se não fosse pelo marketing digital, muito dificilmente esses novos modelos de negócios surgiriam. Entendi. Pô, Thiago, muito obrigado. Como é que faz para encontrar teu conteúdo nas redes sociais? Diz pra gente. é só me chamar, não se chama nada, é só você procurar meu nome no Instagram, é arroba Thiago Oshiro. Tudo junto, Thiago com H, Oshiro é O-S-H-I-R-O. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação aqui na TV Real Time. E, claro, fica à vontade para trazer sempre novidades para a gente, viu? Tá, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. A você que está nos acompanhando aqui, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e não esqueça de se inscrever em nosso canal Portal Real Time 1 no YouTube e, claro, siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.